Saudações Netwebáticas, sentam-me bem-vindo aqui ao meu canal de YouTube. Estamos aqui para analisar o novo passo-batalha para o capítulo 2, temporada 3 de Fortnite. Mas atenção! Eu antes de começar a colocar a imagem, vocês estão a ver um ecrã a preto, o que é muito giro, é uma cor espetacularmente bonita, que condiz com muita coisa e suja sementes que é o branco, é verdade. Mas, se vocês procurarem um ambsteríaco que faz conteúdo de Fortnite, ele consegue modificar e inserir coisas que vocês muitas vezes veem nos leaks. O Trimix, é o nome do canal dele, é o nome fictício desta personagem. Ele elaborou um passo-batalha completo para a nova season, temática, ele vai fazer consoante o tema que os leaks conseguem captar, mas ele tem, eu acho que este é um rapaz com possibilidade de trabalhar para a Epic Camps. Poucas coisas realmente estão muito bem feitas e há o certo valor de nós querermos essas coisas que estão presentes no passo-batalha. Se calhar, algumas até vão estar noutros modos, noutros modelos, noutras situações, mas vão estar presentes. Portanto, desde já apresento então o passo-batalha aqui para a temporada 3, através do Trimix. Vamos então ver, temos aqui a engenheira, portanto aquela skin que está no quarto, na divisão de midas, digamos assim. Temos lá o quadro da engenheira. E nós vimos já aqui que elas mexem e tudo, está muito gira. agora já está a dar, não está a dar, agora já está. Portanto, temos aqui a engenheira, temos ali aquela mochila muito gira, uma explosão um bocadinho mais baixa, mas aqui também um somzinho, um bebê bugs. Há coisas que eu vejo aqui, vocês veem aqui esta cena, o bastão da engenheira, o bastão da engenheira, very nice. Está very curtido. Temos aqui a engenhoque e tal, ammo crate, portanto temos aqui um emote, um wallpaper, está muito nice também. Ou são coisas que, temos aqui este emote, o carrinho. Em muitas situações, sempre que há muitas obras durante as variadas modificações do mapa, durante cada season. Portanto, também fazia... Dava piada em certas situações, a dar este emote. Temos aqui, já, está nice. Já temos aqui um envelopamento, para armas, também da temática da mecânica. Aqui é sobretudo baseado na mecânica, temos várias cores. Temos aqui o emote, resposta seguinte do gato, gato robótico. Temos aqui também este emote. Mais uma skin. Este é um tanto, o pó natal, porque é da cookie. Temos aqui o gato, mais uma skin. Isto é baseado em skins de desafios. Temos aqui o duplo X, mailbrusher. Mailbrusher, não sei o que é. Temos o mailpulse. Ok, ele usou o modelo da banana robótica, para meter as cores do gato. Temos ali o Lynx, também está fixe. Faz cores quando dizem a moeda bem. Temos o gato com 3 cores. Está nice. Também é uma possibilidade, estar aqui. Ele faz as próprias músicas, fez estudos, os modelos, os cartunos. Está tudo muito nice. Os vozes, os capangas e os vozes. É uma coisa que eu farto de me rir, é porque os gays não sabem falar. É uma coisa que eu farto de me rir, é uma coisa que eu farto de me rir, é uma coisa que eu farto de me rir. Está muito fixe. Curti-te, era esta. Vê que aqueles braços estão um bocadinho assim. É pá. Esta percebe-se maior. A boia. É pá, a boia tem de já uma boia. Bastava mudar. Portanto, ele usa os modelos cada um jogo. É pá, mas curto, curto o... Não há problema. Ai, vamos ao antigo e tal. Ali do... Ai, que noitempo. Crown, Mera. E há a Mera, que é uma personagem feminina relacionada com a Aquaman. Depois o Black Knight, a Banner. Também está muito nice. Eu comprava isto envelopamente. Está muito fixe. Temos aqui a picareta. A picareta não é tanto. Não curto bastante. Só do formato da picareta. Podia ser uma espada ou assim. Temos aqui a Black Knight. Femenina. Knactress. Outfit lendário. Está muito nice. Curto e bué. Temos aqui também este envelopamento. O fundo do lobby também está fixe. Peixinhos assim. O Aquaman. O simbolo do Aquaman. Legião do Aquaman. Esta é uma das skins que eu comprava. Podem querer que eu compreva esta skin. Porque realmente o modelo está muito bem feito. Ele tem bastante gente para estas cenas. Eu acho que a picareta devia o contratar para ele elaborar skins. Pelo menos ele tem imaginação. Wallpaper. Já. Pode ser um bocadinho renderizado. Mas pronto. Está nice. Temos agora o envelopamento do Aquaman. Com as camas porteadas. Então só que na próxima uma Season. Iremos ter uma skin de sereia. Que ao passar para a água. Tem pernas. E ao passar para a água. Ao passar da água para a terra. Tem pernas. E ao passar para a água. Novamente. Fica com a calda de sereia. Aqui o Trident. E o nosso. O nosso final. Posse. O Aquaman. Eu penso que o Aquaman não esteja presente na. No Battle Pass. Desde assim. Como personagem. Obrigatório. Para nós compramos o Battle Pass. Aqui está o Lobby. Portanto. Também está nice. Uma espécie de submarino. Ele tem bastante jeito. Muito bom. Vamos então aqui. A segunda parte. Aqui esta cena. Ok. Temos aqui o motorista. É uma ideia. É uma ideia. Ter um motorista na. Na. Na Battle Pass. Colocar meio com a mochila. Mas é. Só que acabem. Está bem feito. Temos aqui a música. Ya. Buzz Down. Ya. Temos. Ai. Hahaha. Uau. As janelas do AutoCAD. Muito isso. Está original. Está original. O Buzz. Há um. Há um. Há um. Há um parecido. Temos ali também o Double Geek. Portanto. Ele a basear-se no motorista. Então. Buzz de marcha. Ok. O somzinho é tudo. Estou ajudando. Está muito bom. O Buzz Down. Ai. Está muito fixe. A parte de cima do autocarro. Que se sustenta o autocarro. Muito fixe. Piano case. Ya. Piano. Piano. Vocês sabem que tema é este. Do final da temporada X. Quando os foguetes se alinham. O meteoro contra o ponto zero. Usei uma espécie de acústico. Ya. Está muito fixe. É pá. Curti e bué. Eu curti e bué este conteúdo. Não importava jogar para este conteúdo. O Buzz Driver pode também ser uma espécie de marinheiro. E há piratas. Pode vir a temática dos piratas novamente. Vamos também ter a skin daquela skin que é o tubarão. Vamos ter a versão feminina. Certamente irá sair durante esta temporada. Temos aqui um coiso também. Ya. O pirata de sorte. Vem que está um bocadinho assim. Não muito detalhada. Nota-se. São os golfinhos. Fresh Dolphin. Não fossem mal os golfinhos. É parecida a uma dupla piqueireta. A ferramenta coleta que saiu agora para o Peixote. Ai. Que skin mais estranha meu. Oh my god. Não. Isto é impossível. Ele tinha que ter ali uma cara. Tinha que ser um esparse. Ai meu. Que skin mais estranha. Percebe-se se fosse o tubarão. Agora o golfinho. Eu tenho aqui também o Glider. Que é os óculos. Snorkel. Ya. Também existe a personagem feminina. Mas não existe a masculina. Ok. Está nice. O Envelopamento. A basear-se aqui nesta skin. Neste conjunto. Ya. A versão masculina. Está muito nice. Isto leva semanas a fazer pessoal. Portanto. Se forem ao canal dele. Deixem o like. Eu vou deixar aí na descrição. O canal dele. Tem um conteúdo muito fixe. Muitas vezes. Ele faz conteúdo. Que se chamam hacker. Mas ele não é hacker. Ele é bastante humilde. E não faz para estragar o jogo. Nem a experiência. De gameplay. De ninguém. Faz apenas para diversão. E para causar surpresa. Não é. Temos aqui então. Captain. Basicamente é skin de motorista. Que agora. Com uma farda de marinho. De comandante da marinha. Com um passo. Com um passo. Já de baixo de mar. O tempo. É uma possibilidade. Temos o orpão. Lá está. Se aparece o orpão. Eu gostava de ter também a espada para o Black Knight. Ficava muito fixe. A espada. Ele usasse-a numa mão. Como há aquela cena da Psylocke. Fixe? Ui. Está muito fixe. O Fichy dentro da água. No aquário. Ha 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 ha. Está muito fixe. Cá é o peixe mais pequenino. Ai meu Deus. É o peixe lá dentro. Ok. Sai logo. Parece-me Naruto. Já. Está bem a lance. Temos o som. Aí está. A skin que eu digo que vai aparecer certamente durante a próxima temporada. A versão feminina desta skin. Exatamente. Bem que aquela cabeça vai ser um bocadinho melhor não é? Está fixe? Está fixe. Está fixe. Está fixe. Bem que eu disse agora a cabeça do golfinho. Shark. Deep float. O tridente. O banner. Temos o lighting. Dos deuses. Temos duas versões. Temos a capa. City Cape. Temos então também. Poseidon. Está nice. Poseidon. Está nice. Está curtido aqui a skin do Poseidon. Está nice. Gosta muito ele de ficar com os olhos brancos como dá para ver ali. E ainda tem as cílias desbloqueáveis. Ha 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 ha. Está muito nice. É bem ele realmente fez aqui um excelente trabalho. Eu acho que devíamos apoiar todos este criador. Ha 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 ha. E pronto. Pois então aqui. As skins. Está muito fixe. Está muito fixe. Está muito fixe. Ha ha ha. Curto. Curto. Eu vou deixar o canal dele então na descrição. Se vocês gostaram deste vídeo. Não se esqueçam nem então de subscrever o meu canal. O dele. Deixar like. Partilhar. E comentar em comentários. O que é que achas que vai acontecer para a Season 3. Do Capítulo 2 do Fortnite. E qual destes conteúdos gostarias de ver presentes. No próximo contexto então do Fortnite. Não digo que seja no Battle Pass. Porque se for realmente o Poseidon. Será uma skin secreta. Como o Deadpool foi na temporada passada. Nesta temporada. Mas eu aposto que será um vilão da DC. Se calhar o Killer Croc. Só assim para ser diferente. Mas pronto. NetWeb. Resolve. Espero que tenham gostado.